Música Mais dois suspeitos de ter envolvimento com um roubo a uma botique foram presos. Policiais da Rotam, a tropa de elite da polícia paraense, receberam denúncias anônimas sobre uma casa no Barreiro, onde roupas eram comercializadas. A gente recebeu a denúncia que em uma residência no Barreiro se encontrava dois elementos vendendo roupas, roupas que possivelmente foram roubadas de uma loja. Aí nós fomos averiguar a situação. Chegando lá foi encontrado esses dois indivíduos que estão aí, dois elementos, com posse dessas roupas aí. Observe que é só roupa de marca, a gente gosta de marca. Os dois homens são os primos Geilson Cabral Carneiro, 22 anos, e Leilson da Conceição Cabral, 25 anos. Ambos negaram ter envolvimento no assalto e nem souberam dizer a origem da roupa. Não é roubada da minha irmã, eu estava dormindo. Não é roubada. E a sua irmã está onde? Ela está estudando. Está na escola? Está, ela estuda. A dona da loja está aí, fez a ocorrência e tudo, sabe que essa roupa foi roubada de uma botique, né? Sim, não. Eu vou lá só, eu tinha acabado de chegar do serviço, estava comendo lá e chegando lá invadindo, não sei de novo, não tenho mais nada, é claro, não, senhora. Essa casa é sua? Tia, não é minha não, é da minha tia, senhora. Não sabia que essas roupas eram roubadas? Não, senhora. Não, senhora. Eu trabalho e chego só de noite, eu chego, como e durmo de manhã cedo, seis horas e me acorda para me trabalhar, senhora. Mas a polícia afirma que eles têm envolvimento com a quadrilha que assaltou a loja. Primeiramente que a dona estaria na escola, né? E agora já disse que realmente escapa a igreja. Então são contradições aí que eles falam, né? Eles serão autuados? Serão autuados, no mínimo por receptação, né? A dupla foi autuada por interceptação de roubo. A polícia continua buscas para prender pelo menos mais três integrantes do bando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma